De segunda a sexta-feira aqui no canal Fabinho TV, você tem um bate-papo descontraído com especialistas e as entrevistas que você mais gosta. Muita interatividade numa programação ao vivo pra você participar. Live da tarde com Fábio Parpinelli, de segunda a sexta-feira, às três da tarde, aqui no canal Fabinho TV. Muita interatividade numa programação ao vivo pra você participar.